É, vamos dar uma olhada nesse outro sonho aqui. É. Pastor, eu sonhei que tinha uma galinha bicando um galo morto. Também decidi tirar ele do caminho e o galo ressuscitou. E eles moravam. E eles namoravam. E eu falava, teremos ovos para comer. Olha, que sonho. Que sonho forte, né? Deixa eu ver se o som está bom para a gente continuar, tá? Nesse outro sonho aqui. É. As chuvas de hoje são muito fortes, né? Parece que o mundo todo emcai. Olha. Uma galinha bicando um galo morto. Não é bom, né? Briga e confusão na família. É. Quando eu decidi tirar ele do caminho do galo, o galo ressuscitou. E é uma pessoa fazendo mal a outra. Geralmente é uma família. Uma pessoa. Essa galinha é uma pessoa. E esse galo é uma pessoa. E eles namoravam. Depois que você tirou, a galinha e o galo que estavam mortos namoravam. Então deve ser briga entre parentes. E eu falava, teremos ovos para comer. Bom, muito bom. Então a galinha estava matando o galo, né? O galo estava morto. De tanto levar bicada. É uma pessoa muito agressiva. E é uma mulher, né? É. Galo morto. Galinha morta é vida financeira, né? Mas é o galo aí. Então é muita briga e confusão. Essa galinha deve ser uma pessoa. Esse galo outra. Uma pessoa fazendo mal ao outro. Mas você separa. Depois o galo ressuscita e eles começam a namorar. Ah, isso pode ser marido, mulher, uma nora, um genro. Uma filha, um filho. E depois eles namoravam. E você dizia, teremos ovos. É. É briga na família. É briga de casal. É. Briga de casal. Quem é que está entendendo? É. Então a galinha estava bicando o galo. O galo já estava morto. Mas de repente quando você afastou, o galo ressuscitou, eles começaram a namorar. E aí você diz, vai ter ovos para o jantar. É. Então, é briga em família. É orar, né? É orar para que essa galinha e esse galo não briguem tanto. Tá? Na verdade são duas pessoas. Não tem nada de demônio aí. Agora um já não está aguentando mais. E o outro, muito agressivo. E a mulher que é agressiva. É. A mulher é que é agressiva. Né? É. A galinha bicando o galo. É briga de casal. Mas, nesse caso, a mulher que é agressiva. É. É briga. Aí ela diz aqui, depois desse sonho, terminei com o meu namorado, pastor. Ah, olha aí, está vendo? Quem pode dar glória a Deus? Não porque ela terminou. Mas, é, por causa desse sonho. É, tomara que vocês voltem, tá? Porque o sonho mostra que os dois voltaram, né? Homem e mulher brigam. E quando briga, briga feio, né? É. Não se escandalize com briga de homem e mulher, não. Tá? Às vezes é feia mesmo. Galo morto é desesperança, né? Mas, estava desesperado, desesperança, porque a galinha estava bicando ele toda hora. Mas, quando a galinha parou de bicar, ele ressuscitou. Possivelmente, você tenha brigado ou falado algumas besteiras muito fortes, tá? É. Aí, o amor morre, né? O galo. Mas, ele pode ressuscitar. É, galo morto é desesperança. Galo morto é desesperança. Olha que coisa. Aí, depois disso, o relacionamento acabou. Procure ele. Procure ele, busque ele de novo, né? Às vezes, a gente fala algumas besteiras muito pesadas, né? É. Mas, nada que uma boa conversa, né? É briga, é relacionamento, né? O galo brigando com a galinha, a fêmea e o macho. Então, a interpretação foi na cabeça ao vivo. Por isso que é bom interpretar sonhos ao vivo. Quem é que pode dar glória a Deus? Quem é que pode dar glória a Deus? A gente também mata com palavras, né, pastor? Mata. O galo tava morto por causa das bicadas, né? É. Mas, tudo tem solução, gente. É. Geralmente, a vida financeira é a galinha, né? Mas, o galo morto é desesperança e pode significar a vida financeira também. É. Mas, nesse caso, é a pessoa, é o homem. O cara morreu. Ou seja, não tem mais amor, tesão, acabou. É. Mas, Deus pode ressuscitar. Veja que o galo ressuscitou, né? Ainda há esperança. Ah, porque o sonho mesmo fala. Ó, você separou o galo, depois o galo reviveu e voltou. E a galinha começou a namorar com o galo. E você disse, vai ter ovos para o jantar. Então, assim, que Deus nos dê muita graça. Muita sabedoria. Peça sabedoria a Deus pra lidar com mulher. E peça sabedoria a Deus pra lidar com homem. Às vezes, a gente é meio complicado. Né? Mas, nada que Deus não ajeite. Procure ele de novo. Fale com eles. Ou você falou alguma besteira. Peça perdão. Reconciliação é a melhor parte. É. Entre tapas e beijo. O herói é desejo. É sonho. É loucura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Então, mas assim mesmo, né? É. Galo e galinha brigando é casal, véi. É casal, meu irmão. E foi acertado na cabeça. Porque ela disse que brigou e separou. Mas ele foi quem acabou. É. Então, eu aconselho você a ir atrás dele, tá? Vai atrás dele, mulher. Ofereça-lhe um beijo de reconciliação. É. É assim. Agora, às vezes, né? Voltamos a nos falar, pastor, essa semana. Pronto. Convide ele para comer pita. Pita! O que é pita? É aquele negócio redondo que a gente come lá no centro da cidade. Pita. É. Chama ele para comer pita. É. Aí a conversa vai. Nada que... Uma boa conversa, né? O que acaba é relacionamento e orgulho. A mulher acaba, o homem acaba. Não quero votar mais, não. Me deu divórcio. Me dá divórcio logo. É. Aí o cara vai comendo pelas beiras, vai comendo pelas beiras. Quando o prato é quente, a gente come pelas beiras, né? É. É. Então, assim, esse sonho foi na cabeça, não foi, gente? Hã? É. Depois o galo lepo-lepo. Pô, eu bem desço o sonho. Faço o astral dos sonhos. É, meu amor. Pá! Pê! Pá! 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 Isso! É metralhadora. É. É. Seu galo, sem vergonha, vem cá. É. Sua galinha... É. Aí, né? É. Ele tava se fazendo de difícil. Olha aí. Mas aí você vai com jeito. Você liga pra ele. Alô, meu amor. Vamos comer pita. Pita? Eu... É. Tô com tanta saudade. Vamos comer uma pita. A minha lombriga da barriga tá dizendo pra eu comer pita com você. Aí você já vai comer pita com ele, já pensando no astral dos sonhos. No astral dos sonhos, né? O galo pegava a galinha e... Pá! Parapá! Briga de homem e mulher acaba na cama. Eu duvido que eu quero ficar com raiva da mulher depois de duas. De duas! É. É. Prepara uma lingerie nova. Epa! Eita! Eu tô ficando até emocionado com esses comentários. É. Hum... Conversa, mulher. Ó. Quer acabar com a briga sem palavra? É. Dê pra ele. Dá? É um beijo. Ah! É. É. Vamos comer uma pizza, bora. Aqui tem tanta gente. Vamos comer num lugar especial. Vamos! Aonde? Motel Calango. Geralmente, quando o cara tá com raiva, não quer ir pra casa, não, tá? Então, você leva ele pra um lugar, assim... Motel Calango. É. Shop Love. Shop Love? É. Que é um motel chamado Shop Love. Ah! É. Mas o sonho tá mandando, né? Obedeça ao sonho, tá? Por favor. É. Aí, às vezes, o homem fala muita besteira, tá? O homem com raiva é um gorila. É um trogrodita. Mas aí a mulher tem que relevar, entendeu? Mas também a mulher fala muita besteira. E a mulher pensa que o homem não é sensível. É. É. Só que eu namorei cinco anos. Imagina. Imagina. É. Eles são galo, pastor. Motel Galo Novo. É. Então, gente. É. Faça isso, tá? Ele já começou a entrar em contato. Lique pra ele. Oi. Pastor João Iso mandou fazer astral dos sonhos. Eu vou fazer astral. É. Tome astral a noite todinha. É. É. Eu vou chamar o Cosmo. Cosmo. Eu quero fazer astral dos sonhos. A galinha brigava com o galho. A galinha dava bicada no galho. Bic, bic, bic. Bic, bic, bic. O galo morreu. Ou seja, o amor morreu. Aí, de repente, se afastaram a galinha do galo. E o galo reviveu. Olha. O galo reviveu. Hum. Será que foi mocotó? E aí, o galo. Galinha. Piu, piu. E ela. Piu, piu. Aí, o galo. Vem cá. Tome. Quem mais daqui sou eu. Que o galo é mandão, né? É. E aí, a galinha. Caca. Tô no céu. Vija a imaginação. Então, eu faço o astral do sonho. Pastor. Como é que eu faço o astral do sonho nesse caso? Eu já disse. Use a imaginação. É. Use a imaginação. É. O sonho foi na cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, o galo e a galinha brigando. Calma, moleque. Tô tá dando muita bicada, velho. Fala muita besteira não, tá? Segura essa boca. É. Use essa boca pra outra coisa. Pra quê? Pra beijar. Opa! Em vez de você ficar falando dele, em vez de você ficar engando com ele, beije ele, dá um cheiro nele, dê um beijo nele, na boquita dele, beije ele, tome-lhe beijo, e tome-lhe beijo, e calha a boquita dele, ele vai ficar doido. Em vez de você ficar doido. Ele vai ficar doido. Em vez de você ficar doido. Em vez de você ficar doido. Olha, em vez de você ficar doido. beija doido. beija doido. um cheiro, beijar doido. deixa de besteira, homem. eu falei na hora da raiva. na hora da raiva, né? É, eu falei na hora da raiva. Eu falei, merda, vem aqui, chega. chega, eu não quero nem conversar, eu quero só beijar. chega. beija doido. que coisa boa. beijo na boca, beijo na boca, ou coisa pra deixar a gente doido da cabeça, beijo na boquita. beijo na boca, beijo na boca, beijo na boca. Em vez de você ficar maltratando ele. la la, 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 la. Acho que é chuva que eu tô romântico. la, 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 la. la, 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 la. hello, 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 e hello, e hello, e hello, hello. Tomara que volte em nome de Jesus E que dê tudo certo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu vou estar orando aqui, tá? Manda carta, mulher Pra gente orar E dar tudo certo na tua vida Porque Deus é Deus de poder Vai atrás do teu tonhão, tá?